Hoje, dia 28 de fevereiro, é uma data importante para o Steam Deck, porque ele começa a ser enviado para os primeiros compradores. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é um post que a Valve fez no dia 26 de janeiro desse ano, 2022, e eles aqui estão falando que no dia 25 de fevereiro, que aconteceu agora alguns dias atrás, seria o lançamento oficial do Steam Deck. Mas aí você pode me perguntar assim, ué, se hoje eles estão começando a enviar, como que o lançamento foi dia 25? Aqui eles explicam que eles estão enviando algumas unidades de review para youtubers e imprensa em geral, que a partir do dia 25 de fevereiro esse embargo cairia e aí as pessoas poderiam fazer vídeo sobre ele. Embargo, eu não sei direito explicar, é uma lei que proíbe que as pessoas façam vídeo de jogos ou consoles antes de certo tempo. E aqui no final eles falam, além disso, né, do dia 25 as pessoas poderem fazer vídeo sobre, a fila para compra agora vai ser feita na mesma ordem de reserva feito há meses atrás, e está falando que você só pode comprar o Steam Deck que você reservou, você não pode comprar um outro Steam Deck que você não tinha reservado. O Steam Deck é bem carinho, para vocês verem aqui o valor deles mais ou menos, R$ 3,99 até R$ 64,99. Mas isso, para mim, levanta uma dúvida. Eu fiz um vídeo recente sobre o Steam Deck e eu comentei sobre como a Valve vai sair no prejuízo. Esse preço não paga tudo que eles estão colocando ali dentro, e todo o processo de desenvolvimento e todo o custo que eles estão tendo. Só que eles planejam ganhar dinheiro com venda de jogos. E aí muita gente falou, mas isso é normal, a Sony, a Xbox e a Nintendo também fazem isso, também saem no prejuízo para vender jogos. Isso é verdade. Só que aí que levanta a questão. O Steam Deck está aí para competir com essas três marcas? Porque essas três marcas estão aí há 10, 20, 30 anos. É 40, talvez quase. Apesar da Valve estar há muito, muito tempo no mercado, será que o Steam Deck vai ser uma competição para a Nintendo Switch, para a Xbox, para a Sony? Ou será que ele vai ser uma competição para os consoles portáteis, Amber Nick, Polkir, mas talvez a In-O-Din, talvez os GPDs mais caros, o One X Player, a Aya Nell, será que ele é uma competição para esses, assim? Ou ele é uma competição para a Nintendo e Sony? Porque são categorias completamente diferentes. Ou será que ele está criando uma nova categoria, totalmente separada, onde depois vão surgir novos consoles de outras marcas ao redor dele, dessa nova categoria que ele está criando? E eu acho muito curioso esse posicionamento deles. Diferente da maioria das outras marcas de portáteis, claro que não estou falando agora da Nintendo, da Xbox, da Sony, eu sinto que a estratégia deles com o Steam Deck é criar, talvez, essa nova categoria de consoles para que outras marcas clonem. Eu sinto que eles querem ser clonados, o sistema que eles estão criando, o SteamOS, eles querem que seja liberado para todo mundo, porque quanto mais consoles nessa categoria que eles estão criando agora existirem, mais pessoas vão comprar jogos da Steam ali dentro. E isso que eu acho que diferencia da Nintendo, da Sony e da Xbox, nenhum desses cria hardware para ser clonado. Ninguém no PlayStation 5 não é feito para ser clonado, o Xbox Eloque não é feito para ser clonado, o Nintendo Switch também não. O Steam Deck eu acho que já é, porque para eles tanto faz se eles forem clonados. E aí pode criar um novo futuro ainda para o game importátil. A gente já está conseguindo, por exemplo, emular a Switch em smartphone da Xiaomi. Isso já é uma realidade. Quanto tempo até as grandes marcas, a Nintendo, a Sony e a Xbox, perceberem que não tem mais... Ou eles têm que lançar um console novo todo ano, ou a cada dois anos, para tentar acompanhar a evolução tecnológica e a evolução da emulação. Ou eles vão ter que liberar os jogos deles para ser jogado em outros aparelhos via xCloud, como o Xbox já está fazendo mais ou menos. Só que o Sony e o Nintendo precisam muito disso ainda. Porque já já a gente vai poder jogar jogos de Switch com uma melhor performance no celular. Alguns jogos já é possível fazer isso. Mas com uma melhor performance ainda no celular, com uma qualidade melhor, com uma tela melhor. E o Switch vai ficar defasado. É questão de tempo. Um ano, um ano e meio eu acho que isso já aconteceu. Então ou eles lançam um novo hardware, ou a tecnologia vai chegar ali neles. E também é questão de tempo. Pode estar chegando o PlayStation 3, o J4 e o J5. Eu sei que vai demorar e eu estou pensando muito longe, mas esses consoles eu acho que eles vão ter que pensar mais ou menos como a Steam encontrar alguma forma de disponibilizar a biblioteca de jogos deles de forma portátil ou de forma mais abrangente, que pessoas com outros dispositivos consigam acessar. Mas eu estou saindo aqui para uma tangente. O Steam Deck, o que ele está fazendo aí na comunidade, é muito bom que exista, porque isso aquece a comunidade e gera inovação. A gente poderia ficar anos estagnado ali nos consoles RK3326, só jogando Super Nintendo, 64. Ah, GameCube é a novidade. Passar um ano ali tentando fazer alguma coisa de GameCube. Mas não, esses consoles portáteis, eles dão saltos gigantes. Preço do Steam Deck. Como eu mostrei, é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Mas eu acho que aqui no Brasil, de verdade, deve chegar por uns 5 mil reais, cara. Eu sei que tem várias variantes aí, tem esse de 400 dólares e tem o de 650. 650 eu acho que vai chegar mais que 5 mil. Mas eu acho que vai ser semelhante ao preço de um PlayStation 5, provavelmente. E principalmente a palavra dificuldade. Tem também uma questão de produção. Quanto que eles vão conseguir produzir? Eles vão conseguir produzir em larga escala, mais do que as reservas, para deixar disponível em lojas como Walmart, lojas de videogame. Ou eles só vão produzir o que foi reservado? Vão fazer reserva para sempre, tipo infinitas? Ou tem um limite de reservas? Tudo isso muda como que esse console vai afetar o mercado. Se eles vão produzir em infinitos, enquanto a galera for comprando, eles vão produzindo. Ou produzir ainda mais do que eles têm de reserva. Se você quiser concorrer contra eles, você vai ter que entregar ou mais benefícios, ou um preço melhor. Você vai ter que ter alguma coisa para concorrer ali com ele. Mas se ele acabar, se tiver limite, aí eles criam um leve standard, mas não tanto assim. Pode surgir uma marca mais cara com menos benefícios, e a gente pode ser obrigado a comprar dela, porque o Steam Deck não existe mais para compra. Então eu fico curioso a gente esperar para saber como que vai ser esse nível de produção deles. Eu espero que eles criem um novo nível, e vendam para sempre, e tipo, por anos vai vendendo. E a minha esperança de verdade, é que eles sejam sim uma competição para Nintendo, Xbox e Sony. Eu quero muito ver, tipo, eu quero que o Steam Deck seja o Playstation 1 deles, que seja o Super Nintendo ou o Nintendinho deles, seja o primeiro console deles, e ainda vai surgir o Steam Deck 2, 3, 4, 10, seja um nome que eles derem, seja o início de uma nova franquia de consoles. Eu espero muito. Se isso acontecer, ele vai ser ainda mais revolucionário do que ele já é. Se ele for só mais um console portátil, que nem o One X Player, os GPDs mais caros, a Yanel, o Umbernic Poke, se ele for só um console portátil, é bom também. Mas se ele for para competir com a Nintendo, Xbox e Sony, competição para essas marcas grandes assim, é sempre bom, vai movimentar, eles são o tipo de galera que vai colocar cloud rapidão, que vai possibilitar que a gente jogue os jogos da Steam em vários aparelhos bem rápido, que vai obrigar a Nintendo, a Sony e também a Xbox a se movimentar mais rápido. A Rappen vai falar, putz, olha o que eles estão fazendo ali, a gente tem que responder isso daí, a gente tem que estar à altura. Mas pode ser que eu esteja viajando. Me conta aí a opinião de vocês, estou curioso para saber, devo ter falado várias besteiras aqui no vídeo, mas é aquilo, eu estou aqui no livre fluxo de pensamentos, trocando ideia sobre um novo console portátil que está chegando aí para revolucionar a cena dos portáteis. Estou curioso para saber a sua opinião, aprendo muito com vocês aqui nos comentários. Lembra de deixar o like se você curte esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no estante. Tchau. Tchau.